Aí imagina só, tu quer tá assim, hein, véi? Ei, Lu, faz sua análise, olha no espelho, você tem a capacidade de julgar o cara que tá no espelho, você olha pra ele e fala, véi, que porra é essa? Você quer tá assim? Aí você me pergunta, esse cara come alguém? Faz quantos anos que esse cara não vê o próprio pau? Faz quantos anos que ele não vê a própria caceta? Ele olha pra baixo e só vê o peito dele caído e o umbigo. Entendeu? Lupo, faz quanto tempo que você olha pra baixo e você não consegue enxergar a sua caceta?